A doença de Chiu do adulto, DSA, é uma condição inflamatória rara, caracterizada pela presença de episódios diários de febre, artralgias, dor nas articulações, e raiz cutâneo, erupções na pele, 1. Foi descrita pela primeira vez em 1896 por George Chiu em 5 crianças, e em 1971, verificou-se que a síndrome também poderia ocorrer em adultos 1. Sintomas e diagnóstico Os principais sintomas da DSA incluem febre, artralgias e raiz cutâneo, que ocorrem em cerca de 80% a 95% dos pacientes 1. Outros sintomas frequentes incluem mialgias, dor muscular, dor de garganta, esplenomegalia, aumento do baço, e linfodenomegalia, aumento dos gânglios linfáticos, 1. O diagnóstico da DSA é um desafio, mesmo para clínicos experientes, pois depende da exclusão de outras doenças. As suas principais manifestações, como febre, erupção cutânea e poliartralgia, também ocorrem em uma grande variedade de doenças infecciosas, neoplásicas e autoimunes. Tratamento O tratamento da DSA geralmente envolve o uso de antiinflamatórios não hormonais e doses baixas de corticosteroides 2. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de metotrexato 2. A DSA pode ter três padrões de distribuição semelhantes. Um padrão monofásico, com manifestações como febre e artralgias que duram semanas a meses e com resolução em até um ano, foi um padrão intermitente, em que existem mais de um ou dois surtos de ativação da doença, com episódios entre as crises que duram de um há dois anos, doença crônica, com sintomas persistentes, com predomínio de sintomas articulares, podendo ocorrer artrite erosiva 1. Embora rara, a DSA deve ser sempre considerada em pacientes com envolvimento sistêmico e poliartrite, após exclusão de outras doenças, principalmente doenças infecciosas e neoplásicas.